Fala aí galera, beleza? Quanto a máquina esquenta aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o vídeo que eu fiz falando da Meteor, que eu botei o título aí, esperança ou decepção, e teve uma reflexão além do que eu esperava. Assim, alguns comentários aqui que eu achei muito interessante, a ideia é essa mesmo, que a gente demata, porque tudo que eu faço aqui, eu falo aqui, obviamente é minha opinião, mas eu queria contar esse assunto, pra botar alguns pontos que eu acho que não ficaram do lado pra alguns amigos que estavam acompanhando aqui. Eu tô sem microfone, mas eu espero que a GoPro esteja pegando bem a minha voz, deve estar pegando muito o som da moto também, mas eu acho que é. Vai de boa, dá pra gente aproveitar. Esqueci de botar o microfone, cara. Então, quando eu tava falando que eu achava a Meteor cara, por exemplo, vamos falar do preço, né? Eu achei, eu achava realmente que ela viria mais barata, com preço melhor, né? Em momento algum eu falei que eu achava que as outras estavam baratas, tá? Todas as motos com a cilindrada semelhante aí na casa dos 250 e 350, que estão aí com preço semelhante, né? Ficou de andar aí os 20, 21 mil. Eu acho um absurdo você pagar isso pra uma moto. Assim como eu acho um absurdo você pagar 16 mil numa 125. Eu imaginei que ela viria por um preço melhor, tá? E ela iria entrar forte nisso. E aí, né, muita gente falando, ah... Muita gente não, desculpa, né? Teve comentário assim, ah, mas... Que moto custom a gente acha nessa faixa de preço? Mas eu vou fazer, vou inverter a pergunta. Que moto custom está nessa cilindrada hoje aí no mercado? Que a gente possa comparar? Nenhuma, né? Se você for comprar alguma aí com uma cilindrada baixa, que ainda tenha, uma virada, né? Alguma moto assim, com certeza ela estará com preço melhor. Até porque ela é usada, né? Então assim, não tem comparação com o preço de moto custom, que também está um absurdo. Eu comprei essa moto aqui, ela estava na tabela FIP a 27 na época. E a nova estava custando 31. Eu nem sei quanto que essa aqui está na tabela FIP, mas eu sei que a nova está quase 40 mil. Então, isso demonstra que subiu muito o preço da moto e essa aqui deve estar mais cara, né? Fui renovar o seguro do meu carro, descobri que meu carro está valendo mais do que quando eu comprei ele. Olha que absurdo. O prêmio que estão pagando está maior. Ou seja, se roubarem o carro hoje, claro que eu vou ter dificuldade de comprar outro, né? Mas eu ganho mais do que eu ganhei. Nossa, que absurdo. Olha, mais do que eu gastei. Então assim, para quem comprou, é vantagem por um lado. Mas é desvantagem porque você não consegue recorrer, né? Você não consegue comprar outro. Então, o que é que a gente faz? Mas aí, voltando ao assunto da Meteor, o que eu estava falando da Meteor, né? É que, se você compra uma moto, eu pelo menos só tenho dinheiro para ter uma moto hoje, tá? Espero no futuro conseguir ter duas, três, quatro, né? Gostaria de ter uma moto em cada estilo. Mas hoje, eu só consigo ter uma moto. E essa moto, ela tem que me atender com tudo que eu preciso. então, se eu for viajar de moto, eu tenho que conseguir viajar com essa moto. Se eu for usá-la como uma moto urbana, eu tenho que conseguir utilizá-la como uma moto urbana. Por isso, até que eu peguei a volta, né? Porque assim, primeiro, cadê-lo não cadê-lo. dá para viajar e o consumo médio dela nem atende para os dois, tá? Então, para mim, está tranquilo, está só a granada. Mas se eu tivesse uma 125, ela teria que servir para os dois, porque o dia que eu fosse passear, eu ia ter a 125 para passear. Eu tenho um amigo aí que é uma fã. E ele viaja de fã pelo Brasil afora. Qual o problema? São as dificuldades que você vai passar, cara. Uma moto que vai só até 120, vai dificultar só a ultrapassagem. Eu tinha dificuldade em alguns momentos de ultrapassar. A Tenerê, a Tenerê chegava, passava um pouco de 130, não chegava 140, mas chegava ali de 130, de 130 por hora. E eu tinha dificuldade melhor de ultrapassar. Fiz passeio aí com elfos. Quando a gente pegava com os caminhões aí, com os caras andam legal, as motos mais potentinhas, embora a gente não conseguia demorar para ultrapassar. É isso que eu estou falando. Imagina você, pesadinho, com garupa, cheio de bagagem, como é que você faz? E aí você vai dizer, ah, mas a moto é urbana, a proposta da moto é urbana. Meu amigo, a proposta da moto é ir para onde eu quero ir. Eu entendo que é, por isso que eu não compraria essa moto. não para ter ela como moto principal, ou pelo menos, não para ter ela como a moto, porque eu só posso ter uma moto. Então, a moto não daria para ser. Veja, eu estou falando hoje porque eu consegui comprar essa aqui, óbvio, porque quando tinha a Tenerê, a Tenerê era a moto. se hoje eu só tivesse dinheiro para comprar essa, seria ela. Mas, eu preferiria, de repente, comprar uma Lander, que está no estilo que eu gosto e eu vou conseguir passar do 120. E vou conseguir fazer a ultrapassagem da mesma forma que eu fazia a ultrapassagem nessa Tenerê. agora eu estou falando que não devo comprar moto, não, cara. Estou falando que a qualidade da moto é ruim, não. Né? Se você for pensar em peça, em acabamento, cara, a moto dá um banho em todos aí que estão na faixa com a mesma filigrada que o mesmo preço dela. Né? É até vergonha para os outros que estarem com o mesmo preço. Agora, se tem que confiar a atividade, não sei. Né? Não sei se alguém aqui poderia dizer. A Himalaia, por exemplo, estava dando problema no cabeçote da mesma forma que a Honda da XRL. Não sei se vocês sabem disso. Ela aquecia também e dava bem para o problema de enraçar cabeçote. Então, o fato de ser uma fabricante que dá roelou para dizer que você não vai ter dois cabelos. Né? Quem conhece a moto suficiente para dizer que não dá dois cabelos? A Tenerê. A Tenerê era tida como uma moto altamente confiável. Né? Motão confiável. Cara, a pele em 2015 e talvez em 2016. As outras já começaram a dar problema. Tinha vazamento. Então, não adianta. Não adianta chorar. Não adianta dizer que a moto está no preço. Não está no preço. Elas estão caras. Estão todas muito caras. Ela veio no preço caro. E aí, quem dita o preço? É o mercado? É, né? Meio da oferta da procura. A gente aprendeu isso na escola, né? E isso vai prevalecer sempre. Enquanto tiver gente disposta a pagar e, principalmente, quando tiver muita gente disposta a pagar. Eu sei que se a procura for muito grande, o preço sobe. É invertamente proporcional. Ou melhor, ela é proporcional, né? Quanto mais procura, mais caro é. Então, é isso aí. A questão toda é a moto é linda, estou doido para andar uma volta. Teria com uma moto urbana? Provavelmente, teria. Se eu quisesse procurar uma moto que fosse só urbana, tá? Ah, mas a gente não anda 120 por hora, exagero você andar 120 não indo numa custa, ou numa freezer, né? É verdade, cara. Só que, se você for andar com ela em BR, igual a gente, que pega muita BR, e precisar fazer uma ultrapassagem onde você precisa passar de 120, não vai rolar. e a melhor coisa que você sentir comprar uma moto igual a essa aqui é exatamente para você ter a vantagem de conseguir se livrar fácil do... mas ultrapassar isso, cara, você não tem receio. vai ver. O cara tá olhando pra mim porque eu tô sem metropônica não doida, né? Não sei se aí, turma, vou acabar o vídeo por aqui, até a próxima e compre, Eu me senti em malária, cara, malária, contra meteoro, parece ser uma boa moto, sim, tá, não me digo nada da moto não Não estava falando mal da moto, estava falando o que eu acho, acho que ela vem muito caro e acho que 150 por hora atrapalha nas ultrapassagens É isso, valeu, até a próxima!